para enfrentar a Bia Arlequina. É verdade. E as duas, né, procurando aí se reerguer, né, no MMA. Uma vindo 4-3 e a outra 1-3. Vamos ver como vai dar, né? Qual vai estar com mais vontade, digamos. O árbitro é o Kevin, tudo pronto, já começa. Já toma o centro do queijo ali, a Arlequina. Já começa chutando bem. Responde a Mulher Maravilha e já chama ali para a luta de clinch. Vai trabalhando ali a trocação. A Arlequina já imediatamente vira a posição e vai ela pressionando a Erika. Bia trabalha ajoelhada. Vai tentando trabalhar a posição de dominância ali no clinch. Aí a Bia já buscando o jogo de grade, né, para querer já botar para baixo, para ver se consegue botar para baixo, colocar o jiu-jitsu em jogo. É, Power Lotz que é muito forte no jiu-jitsu, já chamou ali para a guarda. Mas melhor para a Erika. A Erika vai aproveitando e a Arlequina vai tentando fazer a puxada ali para a perna. Vai tentando esticar aquela perna ali da Erika. A Erika vai se defendendo como pode e a Arlequina vai chegando cada vez mais perto. E buscando ali o pé ou o joelho ali. E a Erika vai se defendendo. A Erika vai girando, vai travando ali sua perna. Agora consegue soltar a primeira posição da Bia. A Bia vai tentando novamente insistir na posição ali no pé. Vai puxando o pé da Erika e a Erika vai se defendendo. Não deixa, não quer ser finalizada. Vai girando agora. Vai girando agora e vai para a torção ali no tornozelo. E ela encaixou a Americana ali. Começa a Americana no pé. Está justo. Está bem justo agora para a Bia. A Erika se defende como pode. Vai tentando estourar a pegada. E a Erika vai girando. Vai forçando a torção ali. Se defende como pode a Erika. Solta a pegada da Bia. E a Erika defendeu. Ela por cima. Estava em uma boa posição aí, Vanessa. Ótima posição. Ela pegou ali bem encaixado, né? E aí a Erika conseguiu defender muito bem. E agora a Lequina tem que sair daí de baixo. É, a Erika vai se soltando aos pouquinhos. Com paciência. Vai saindo daquela posição que está presa para ficar por cima. Ótima, ó. Agora consegue. Consegue escapar e ficar por cima da Bia. A Bia vai tentando ali já esconder o joelhinho esquerdo por dentro. Vai tentando fechar a guarda. Não deixa a Erika. A Erika se mantém por cima. É, a Erika pesa muito bem, né? Porque ela sabe que querendo ou não, se ela soltar bem ali o peso dali em cima da Lequina. A Lequina não consegue se mexer direito, né? Mas também eu acho que a Lequina demorou um pouco para voltar. Eu acho que ela poderia ter subido um pouquinho mais rápido, já que ela quase ficou por cima da Erika, né? E agora é a vez da Erika tentar a finalização. Vai ensaiando o Katagatana ali. Está buscando ali. A Lequina não pode deixar ela tirar a perna. Se sair da guarda, complica, hein? Saiu da guarda. Passando a guarda. A Bia vai ficando cada vez mais difícil. Vai apertando a Erika. Vai e bateu! Vitória de Erika! A Mulher Maravilha Souza! Uma ótima finalização ali, né? Buscou o Katagatame. E enquanto a Bia buscou o tempo... Enquanto a Bia buscou o tempo todo a finalização, né? Quem acabou finalizando foi a Erika. É, a Erika conseguiu ali, teve paciência para sair daquela posição delicada ali na americana ali no seu tornozelo. Quando saiu, estava por cima, não perdeu a posição. E ela está bem emocionada, né? Bem emocionada pela vitória. Está chorando bastante, querendo ou não, está se recuperando, né? Dá uma emoção mesmo. Realmente soma agora a sua quinta vitória, a Erika. Sobe uma adversária duríssima, como a gente viu a Bia. E na especialidade da Bia, né? A Bia, que é uma atleta do jiu-jitsu, inclusive, acabou sendo finalizada aí. Então, realmente, a Erika tem tudo para comemorar nessa luta. Ah, infelizmente, né? O MMA é dessas, né? Hoje em dia, já foi o tempo que a gente pode falar que eu sou do jiu-jitsu, ou eu sou especialista no Muay Thai. Eu acho que o jogo evoluiu tanto que não tem mais essa, né? Então, quem é da trocação, às vezes, aproveita uma brecha para finalizar. Quem não é, quem é do jiu-jitsu, às vezes, nocauteia. Então, não tem mais essa, né? Hoje em dia, o voto! Vitória! Interessação! A gente vai no rote! Erika Mulher Maravilha Solta! Iremos dar um tempo de praticamente 10 a 15 minutos de intervalo.